E aí galera, que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, vou jogar com vocês O jogo tão famoso Da cobra, tá? Que eu não sei o nome dele Não sei falar esse nome aqui Mas seguinte, tô até aqui no clima Clima da cobra, ó Tô parecendo uma cobra, não tô? Vamo que vamo então Nosso objetivo aqui é rumo ao top 1 Moleque, hoje eu vou comer cobra pra caralho Tá ligado? Hoje eu tô Goloso Então vamo que vamo, nosso nome vai ser Beer Que não vai dar o que, rapaz Comer cobra pra caralho, sair de casa Tentar uma cobra felizinha Feliz ali E seguinte, eu não consigo ver a parte de baixo do jogo Porque... Ah não, rapaz Tá com lag essa porra, ô, morreu Vamo pegar esse... Ai, matei Caraca É meu, é meu Eu não consigo ver a parte de baixo Deixar ela aqui pro lado um pouco e vamo que vamo Que não vai dar o que, rapaz Vamo com o Beer, tamo vermelho Vermelhinha, beleza É uma cobra um pouco, né Não vou falar nada não Mas vamo que vamo Nossa, matamos Beleza Já deu uma aquela crescita Pega essa bolinha, filho Pronto Tudo que eu entendi essas bolinhas aqui É pra você pegar aquele nitro, tá ligado? Aí você vira tipo... O Viose Furiosa Aqui, ó Vou pegar essa cobrinha aqui Que tá... Parecendo aquelas balinhas quando eu era criança Que eu comprava num pacotinho assim Que vinha umas cinco balinhas, tá ligado? Eu sei que vocês sabem do que eu tô falando Nossa, vamo pegar essas aqui Caraca, ela tem um chifrinho, mano Aqui não vai dar o que, rapaz? Sai de casa Vamo lá Rumo a top 1, moleque Menos do top 1 nem comemoro, rapaz Vamo descer aqui O foda é que eu não consigo ver, mano A câmera tá na frente Tá, vamo pegar esses nitros Nossa, tem uma cobrona que morreu Puta, eu não vi essa cobra, véi Eu não vi, mano Tá complicado Que eu não consigo ver Beleza Eu não vou descer pra esse lado aqui Porque eu... Pra esse lado da... É Eu não vou descer pra lá porque Eu não consigo ver O celular tá na frente Mas vamo por aqui, então Um lugar onde a gente consegue ver Nossa, o cara tá parecendo Um remédio, mano Ele vai vir atrás de mim, ó Ele tá vindo atrás de mim mesmo Pau no lombo Ui, eu quase tomou um divo e do Tias Vem Vem pra si, ó, rapaz Olha o outro viadinho ali também É, acontece essas coisas na vida, né Às vezes acontece Vão ser a cobra mais Cobrante daqui, rapaz Agora vocês vão ver Agora eu vou crescer, mano Fiquei bravo Pegar esses nitros aqui Vamo atrás das cobras Vamo lá, roxinho Nossa, cresci Eu comi uma bolinha ali Não sei o que era aquilo Eita porra, mano O kid está solto aqui Literalmente Vamo lá Eu vou atrás daquele vermelhinho lá, mano Uh, morreu Saia Cara, eu sou um bosta Esse jogo fica travando, mano Tô ficando puto já Vou dar rage Vou colocar o nome de rage Ah, cobrinha ela não anda E parece que minha cobrinha tá com frio, mano Ó, fica pra dentro Ó lá Ó que jogo analfabeto, mano Meu Deus do céu Tô ficando bravo Cadê? Peraí Fica entrar no clima Um clima das cobras Rapaz Vamo lá Deixa eu só deixar um espacinho Pra me enxergar, né Se não fica difícil Não sei porquê Ah Quer ver eu morrer? Quer ver eu morrer? Eu falei que eu ia morrer Mano, minha cobra é muito retardada Acho que minha cobra Não, na moral Vou trocar o nome Vou colocar a cobra do íntimo mental Pelo amor de Deus Eu já tinha voltado com o mouse Umas meia hora E ela continuou indo pra frente É minha net É meu Rapaz Num trauma Não trava, jogo Caraca, cresci Chora Beleza A gente já tá grandona agora Rapaz do céu Que delícia Tem uma cobra verdona aqui Se ela morrer é nóis Ela não vai ficar perto dela não Ela parece Com um olhar meio assassino Tá ligado? Beleza A toca deu certo Rapaz Era a toca Tinha que entrar no clima da cobra Tá Vamo ficar andando no No terreno aqui Tão tentando me cercar Isso mesmo Na moral Filha Tem uma cobra aqui pra baixo Ah, como que eu não matei Essa porra? O cara cheirou meu rabo Praticamente Esse cara cheirou meu rabo Ah não Que nome eu coloco agora Tio Cobra maligna A cobra maligna Rapaz Puta que pariu Não, o cara Na moral O cara cheirou meu ânus E eu não matei ele Vou tentar pegar Esse Peguei Ele tava mais lagado Que eu também Coitado Peguei mais um Sai fora Não 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 Caraca Velho Abriu outro site Mano Tava vendo Bagulho de agência O jogo era de bola Agora Criaram um jogo de cobra Eu tô ficando com medo Do que vai ser o próximo jogo Tá Né Quando a gente ficar grande Requer grandes responsabilidades Obrigado Peter Lembrei do filme do Homem-Aranha Faz todo sentido Ó Tem o Play Store ali embaixo também Aqui vamos Já tem 12 minutos de gravação E a gente tá ficando grande Sai fora Você quer me matar Vaza daqui Ó Eu não acredito Foi o máximo que eu consegui Velho O cara comeu Cara Tem uns nil que é colorido Pra caralho Tá Última tentativa Até fiquei em silêncio aqui Pra dar uma concentrada E deu merda Bom galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Que já tá bem longo Tá quase 20 minutos Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Rumo ao top 10 Mano Nossa Quase que a gente consegue Mano A gente ficou grande Foi mais de mil pontos Eu acho que pra ficar Entre o top 10 É 10 mil Mas beleza Deixei isso de lado Um grande abraço E fui Até a próxima Tchau